Oi minhas amorinhas lindas, vídeo de resenha de batom que eu sei que vocês amam, eu sei! Quem me acompanha aqui em todos os vídeos viu que no último vídeo de recebidos eu mostrei as cores de batons que eu recebi da Contém 1 grama e muitas, muitas de vocês pediram pra eu trazer a resenha em vídeo. Então aqui está a resenha em vídeo, o que vocês me pedem que eu não faço? A Contém lançou 10 cores, se eu não me engano foram 10 cores de batons líquidos e eu recebi essas 6 cores aqui, que a marca lançou, tem mais outras 4 cores que eu não recebi. Como eu adorei a qualidade dos batons, a textura e a aplicação é super fácil, resolvi gravar essa resenha pra vocês. E vocês encontram Contém 1 grama em vários shoppings, pela internet também. O preço dele, gente, não é tão amigo assim comparado com os nacionais baratinhos. Ele está R$55, se eu não me engano, mas quem quer investir num batom de uma qualidade bem bacana, super comparado com batons importados, super vale a pena o investimento. Agora chega de falatório e vamos lá conferir a resenha. Então vamos começar aí essa resenha, gente. Eu vou começar mais ou menos por ordem de tom. Vou começar pela cor mais clarinha que eu recebi, que é este lindão aqui, que é a cor organza. Vou fazer a aplicação junto com vocês e lá no blog vai ter todas as fotinhos dos batons, tá? Essa então é a cor organza. Como vocês podem ver, ele é um nude bem rosadinho, com fundo meio rosa queimado, assim. Eu achei ele super coringa. E eu adoro esse tipo de nude, assim, mais rosado. Eu acho que fica super feminino. E, gente, ele é muito fácil de aplicar. Eles não ficam, assim, super ultra secos. Ele tá bem sequinho nos lábios, mas ele vai transferir um pouquinho. E, gente, ó, peguei um papel higiênico mesmo, ó. Pra vocês verem. Ele transfere só um pouquinho, se vocês vão conseguir enxergar, ó. Porque é mínima coisa. E ele fica sequinho, mas ele fica sequinho na medida. Ele não fica desconfortável de usar. Então, super aprovado já a primeira cor. A segunda cor que eu vou aplicar com vocês vai ser a In Love. Que é esse rosa, assim, super aberto, bem chicletão. Que é esse rosa, assim, super aberto. E essa, então, é a cor In Love. Como vocês podem ver, ele é um rosa, assim, super aberto, super chamativo, super chiclete. Eu, particularmente, adoro essas cores, assim, mais vibrantes, mais fortes. Principalmente pro verão, pro mavera verão. Sei que não é uma cor que agrada todo mundo. Mas é um compasso que eu gostei bastante. E ele também foi super fácil de aplicar. Tem a mesma textura do batom anterior. Terceiro batom que eu tenho pra mostrar pra vocês. Acho que vai ser um dos meus preferidos das seis cores que eu recebi. Que é o batom chique. Ele é uma cor muito chique mesmo. Vamos ver como é que ele fica nos lábios. Vamos ver como é que ele fica nos lábios. Como eu já previ, acho que vai ser o meu queridinho dessas seis cores. Gente, eu achei ele maravilhoso. Ele é um tom... Como é que eu vou explicar? Ele é tipo assim, um vinho. Só que ele não é um vinho. Ele é um vinho com uma pegada meio marrom, assim, por trás. Mas eu não sei explicar, essa cor é maravilhosa. E eu fiquei simplesmente apaixonada. E é aquele tipo de cor que vai ser adaptada dos tons mais claros de pele aos tons negros, aos tons escuros. Fiquei apaixonada. Apaixonada. Arrasou. Arrasou quando tem um grama. Gente, uma coisa que eu quis dizer falar sobre esses batons é que uma camada só, eles super pigmentam, tá? Mas se precisar passar duas camadas, não tem problema porque ele também não craquela. Então, tô amando. Vamos para a quarta cor, que é a Sunset. Acho que é assim que você fala. Você sabe, né? Que eu tenho problema com pronúncia. Vamos fazer a aplicação, então. Vamos fazer a aplicação, então. Então, como vocês podem constatar aí pela imagem, esse batom é um super laranja. Ele não chega a ser aquele laranja neon, ele é um pouco mais fechado. E eu acho essa cor incrível para o verão. Eu achei que a textura desse batom específico foi um pouquinho mais grossinha, mas mesma facilidade para aplicação, tá? Só que dá para ver que a textura dele é um pouco mais grossa do que os outros três que eu mostrei para vocês. Penúltima cor é a cor Passion. Penúltima cor é a cor Passion. Essa é a cor Passion, é aquele vermelho assim, bem paixão, sabe? Ele não é nem tão aberto, até no vídeo ele tá parecendo um pouco mais aberto do que ele é de fato, então confiram as fotos lá no blog, e não é nem tão fechado, como o Ferrari, sabe? Adorei, fiquei apaixonada, textura também super fácil, problema nenhum pra aplicar. E por último, mas não menos importante, a cor Intense. Essa então é a última cor das seis cores que eu recebi da Contenho Grama, que é a cor Intense. Essa cor também é super diferente, porque ele é como se fosse um vermelho escuro, só que com fundo rosado, então ele fica assim, levemente carminho, eu achei muito linda essa cor. Então é isso, minhas amoras, essas são as seis cores de batons da Contenho Grama. Eu confesso que as duas cores que eu mais gostei foi a cor Chique e a cor Passion, que é aquele vermelho tradicional. Nenhum dos batons eu senti dificuldade pra aplicar, foi super fácil mesmo, e a durabilidade dele é muito boa. Eu maquiei uma amiga minha esses dias e usei a cor Chique, inclusive, nela. A gente saiu pra jantar, a gente bebeu e tal, e o batom tava impecável na boca dela. Então, super aprovado, Contenho Grama, adorei. Quando quiser me mandar as outras quatro cores, eu não vou reclamar, não. Então é isso, gente, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.